Os gatos são uma espécie misteriosa, muitas vezes distantes e frequentemente exibem uma atitude aparentemente indiferente. Por isso, se você não prestar atenção aos detalhes, é difícil saber o que eles pensam ou sentem, mas não se deixe enganar. Sob a superfície, os gatos são criaturas extremamente afetuosas que adoram se aconchegar com seus humanos favoritos, permitindo que você saiba quando seu gato está lhe mostrando que te ama. Neste vídeo, reunimos oito sinais diferentes para ajudá-lo a descobrir. Assim que você perceber esses sinais, poderá ter certeza de que seu gato realmente te ama, mesmo que isso nem sempre seja muito óbvio. Vamos para o primeiro sinal. Mas antes de desvendarmos os sinais de amor que nossos gatinhos nos enviam, que tal dar um like e se inscrever no canal, para ficar por dentro de todas as dicas sobre os nossos amigos de quatro patas? Se você costuma ver seu gato deitado de barriga para cima, saiba que esse é um sinal de amor e confiança que um gato demonstra. Expor a barriga ocorre em várias situações e é direcionado a pessoas, outros gatos e até mesmo a outros animais de estimação domésticos com os quais o gato convive. Se você estiver interagindo com seu felino e ele rolar de forma a mostrar a barriga, isso deve ser interpretado como um gesto amigável. É uma maneira de comunicar com o corpo que ele está à vontade e confia plenamente em você, mas cuidado para não fazer carinho ali. Muitas vezes, esse gesto é mal interpretado como um convite para acariciar a região da barriga, mas na verdade, é uma área vulnerável. E não é incomum que ele reaja mordendo se você tocar ali. Faça carinho somente se souber que seu gato gosta, caso contrário, apenas aproveite observando como ele está comunicando confiança através do corpo. Já experimentou um gato amassando sua perna? Sabe o quão divertido isso pode ser? Mas você sabia que também é um sinal de amor? É verdade. Os gatos usam suas garras para nos presentear com esse amassar. Sim, pode ser um pouco doloroso, mas é a maneira deles se expressarem. É um gesto que eles faziam quando eram filhotes e mamavam em suas mães. Quando eles fazem isso com você, é porque te veem como uma figura em que podem confiar e a quem querem. A essa altura, você provavelmente já sabe que os gatos domésticos têm um dos ronronados mais melodiosos de toda a criação. É quase impossível ouvir o ronronado de um gato sem sorrir, embora existam situações em que o ronronar não seja uma resposta positiva. Geralmente, isso ocorre nas seguintes situações. Quando estão mamando, gatinhos e mães podem ronronar, ao serem acariciados ou cuidados por outro gato ou pessoa, enquanto descansam em cima de você. Quando seu gatinho se senta em seu colo e começa a ronronar, é um sinal de que ele ama estar perto de você. Os ronronados são outra forma de dizer que se sentem seguros e felizes com seu companheiro humano. Você pode não entender o que ele está dizendo, mas pode ter certeza de que seu miado é simplesmente uma maneira de expressar o desejo de estar próximo a você. Assim como os gatos fazem isso com suas mães quando são pequenos, eles também se esfregam contra os humanos para expressar seu afeto. Esse gesto indica que você é uma pessoa muito importante para ele e ele está ansioso para fortalecer seu vínculo. Com você, isso serve como um convite para carinhos ou mimos, mas é apenas outra forma de demonstrar seu amor por você. No entanto, é importante saber que a ciência descobriu o motivo por trás desse gesto. Quando o gato se esfrega contra você, ele deposita suas feromonas, e o gesto de esfregar a bochecha também é uma forma de expressar esse afeto. Gatos são animais muito limpos, mas nem todos gostam de ser banhados. Você pode ter notado que seu gato não gosta de tomar banho, certo? No entanto, todos os gatos adoram se lamber, mas o que não é tão comum é que eles façam isso com seus companheiros humanos. Se o seu gatinho lambe você, é porque ele quer cuidar de você e se sente confiante para fazer isso, mas cuidado, isso pode não ser a única razão. Geralmente, o gato lambe para mostrar afeto. Isso significa que ele realmente gosta de você e se sente seguro ao seu lado. Seu gato passa a maior parte do tempo com você, o que é fantástico. Isso é um sinal de que ele te ama, mas tenha cuidado, pois se o seu gato preferir passar mais tempo sozinho, isso não significa que ele não te ama. Cada gato tem sua própria personalidade, e alguns valorizam a solidão e a tranquilidade. Lembre-se de que se houver alguém na família com quem ele passe mais tempo, é provável que ele sinta mais afeto por essa pessoa. Se o seu gato trouxer um rato ou lagartixa que caçou, parabéns! É um presente que ele decidiu te dar. Eu sei, não é muito agradável encontrar um animal morto na porta de casa, mas você deve ver isso como uma expressão de afeto por parte do seu gato. Veja isso como uma indicação de que ele te ama, em vez de interpretar como uma tentativa de alimentar você. Nunca repreenda o gato por esse comportamento, pois é da natureza deles caçar. Apenas remova o animal morto e coloque-o no lixo ou entérre-o. Isso fará com que seu gato entenda que esse gesto é apreciado por você e ele continuará mostrando seu carinho dessa maneira. Um gesto sutil, mas importante, é quando o gato pisca lentamente enquanto olha para você. Isso mostra confiança e afeto, indicando que sua relação vai além da convivência. Gatos costumam piscar devagar quando estão perto de seu humano favorito, pois estão mais relaxados. Além disso, gatos que vivem com outros gatos também piscarão lentamente, pois se sentem seguros. E aí, pessoal? Espero que tenham curtido essa análise sobre os sinais de amor dos gatos. Se você gostou de aprender mais sobre como nossos felinos demonstram carinho, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para nos mostrar o seu apoio. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade e receber mais conteúdo incrível como esse. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também têm gatinhos para que eles possam entender melhor o que seus peludos estão tentando comunicar. Antes de terminar esse vídeo gostaríamos de agradecer a todos os inscritos do canal. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a cada um de vocês. O apoio e o carinho que recebemos diariamente são a força motriz por trás do nosso canal. É graças a vocês que continuamos motivados a criar e compartilhar conteúdo. Cada inscrito é parte fundamental dessa comunidade e estamos emocionados por ter vocês embarcando nessa jornada conosco. Obrigado por dedicarem seu tempo e atenção ao nosso canal. Continuaremos trabalhando duro para trazer conteúdo que esperamos que vocês apreciem e desfrutem. E lembre-se de sempre dar muito amor ao seu gatinho. E lembre-se de sempre dar muito tempo.